Alô, Aiticeiro e Thauísta! Teremos novidades na classe, isso você confere agora. Começando o Diário do Guerreiro falando pra você que é Thauísta e pra você que é Aiticeiro! Teremos atualização... Ó, tá aqui ó, saudações, esse é o Mir4. Depois de corrigir anormalidades encontradas em várias habilidades durante a manutenção da atualização do dia 5, examinamos de perto o equilíbrio das classes. Eles estão tentando equilibrar as classes devido ao pessoal, tá reclamando e tudo mais, mas a atualização do equilíbrio das habilidades se aplicará durante a próxima atualização de manutenção agendada pro dia 19. Continuaremos nossos esforços para criar um ambiente de jogo mais agradável para todos os nossos Dragonians. Orbe do Luar vai de 200% de ataque de feitiço, como damage, pra 235. E amuleto explosivo de 204 pra 240. Então, a Thauísta vai ganhar um upzinho aí. O H-Zero, a trovoada de 260 pra 292%. 195 pra 219. Cara, vai aumentar bem, hein? Nevasca de 220 pra 255. Cadeia de relâmpagos, 340 pra 352. Aumentou a produção geral de dano, reduzindo a taxa decrescente de acertos consecutivos. Ok, golpe de chamas. 180% para 230. E aí, gostou? Agora a galera que joga aí com essas classes vai gostar, né? Eles estão trabalhando, pessoal, pra mudar. Bom, tô aqui com o meu querido Aromba. O Aromba ali tá quietinho, só no farm. Tá no farmezinho. Tá ali, inerte ali. Preparando o quê? Pra dar um up. Então, eu tô pegando aqui, ó. Pobrezinho, pegando um laço negro, né? Fazendo aquele farm marotinho. O pessoal tá perguntando da besteira. Johnny abandonou uma besteira? De forma alguma, galera. De forma alguma. Tá lá minha subclasse. Só que eu tô preparando aqui, ó. 57 horas pra upar e tudo. Eu tô preparando o nosso personagem pra dar um upzinho. Eu vou aproveitar, já vou combinar umas coisinhas. Abrir aqui uns materiais junto com vocês. E falando direto, né? Falando direto com vocês a respeito de tudo. O nosso outro personagem tá lá. Ele tá sem clã. Não estou mais na Tic Tac. Fui removido da Tic Tac porque eu coloquei alguns vídeos aqui falando a minha opinião a respeito de clãs. E os caras não gostaram muito. Tá ok, cara. O clã é dos caras. Os caras fazem o que eles acharem melhor pra corporação deles, né? E a gente segue o jogo aqui. Segue, né? Upando o nosso personagem de boa. E bola pra frente. Cara, deu pra pegar alguns materiais legais, hein? Vamos lá pra mandinguinha. Tem que dar mandinha pra combinar essa bagaça. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue aqui combinando. Muita coisa. Muita coisa rara. Deixa eu ver que eu consigo explodir aqui ainda. Ih, foi pouquinho. E vamos ver o que que vem de bom. O que que vem de bom. Vai, combina aí. Beleza. Raro. Vamos dar aquela sapecada, ó. Nossa senhora! Já veio um gostosinho, ó. Uhul! Já veio um gostosinho, hein? Vamos lá. Mais um gostosinho. Vamos lá. Tá saindo da jaula, ô monstro, mano! O bom quando a gente junta um monte, assim, pra combinar, é que alguma coisa vem. Já vieram dois, cara. Um do incenso, né? Mas tudo bem. São dois. São dois. Eu já vou combinando rapidinho. Não pode ficar enrolando, não. Isso aqui é tudo baúzinho, pessoal. De raid, tá? Você vai fazendo raid, vai ficando, vai ficando. Quando você vê, caraca, tô com um monte de baú. Aí você pega e já faz a combination aí, ó. Vou combinar. Opa! Mais um rarinho aí, ó. Vamos ver se vem mais. Tem um bocado de coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra liberar aqui. Não tem, cara. Senão eu já combinava mais de uma vez. Bom, voltando a falar de clã, galera. Eu tô sem clã agora. Não sei. O que você vai fazer, Johnny? Cara, não sei. Vou jogando. Em relação a servidor, se eu vou ficar nesse servidor ou não. Cara, também não sei. Tá tudo muito recente. Quero continuar upando o meu guerreiro. Isso tá rolando, né? Eu continuo... Opa, veio coisa pra caramba, hein? Eu continuo upando o meu guerreiro e assim eu farei. Você caçando os caras pelo mapa? Lógico que não, velho. Eu jogava com os caras. Não tem nada a ver. Tem muita gente ali que eu conheço, troca ideia e... Acho que é uma bobagem que tem. Não vou atrapalhar a evolução de ninguém. Assim como, né? Eu não gostaria que as pessoas atrapalhassem a minha também. Vai dar uma agarradinha, porque agora tem que encontrar um clã que esteja fazendo expedição. Vamos fazer as expedições pra gente continuar upando. Questão de material, de item épico. Essas coisas que eu já falo pra vocês aqui no canal. Pra vocês procurarem um clã que faça uma expedição, pelo menos, né? Não precisa fazer o World Boss. O World Boss, cara, eu não perdi nada. Porque era difícil fazer o baú. Pegar baú, né? Vocês viram o sofrimento que era. Então, não perdi nada. O World Boss de Lunula. Os caras já aumentaram o cap já, cara. Agora é level 93. Opa, dois de uma vez, hein? É level 93. A gente tá upando bem rápido, né? Tá dando pra upar bem rápido. Não sei se ia dar pra chegar no Lunula. De repente, quando chegasse no 93, ia pro 96. Eu sei que o negócio tá apertado, cara. O negócio tá apertado pra galera lá. Tem muita gente saindo. Não sei se tem gente entrando, que eu não fico monitorando os caras. Mas tem muita gente saindo. Pessoas que eu conheço também. Porque simplesmente expuseram a opinião deles. E pega nada, velho. Vamos upar. Nesses momentos, a gente tem que focar em quê? A gente tem duas opções, cara. Ou a gente fica aqui brigando. Ah, pô, eu saí do clã, não sei o que e tal. Ou a gente vai upar, cara. Então, vamos focar. Vamos focar no que a gente tá fazendo. Vamos continuar upando os personagens. E é isso. O resto é o resto. Eu tenho que dar uma mexida aqui nos espíritos. Sendo o tesouro de espírito desse personagem. Mas eu não farei isso agora. Eu vou continuar combinando os materiais. Ó, vamos combinar esse aqui. Combina mais. Não é muita coisa, galera. Vamos já dar, meter um... No raro aqui, ó. Não veio nada. Mas tá bom. Já dá mais uma combinação de raro. Depois tem as pedrinhas também. Ih, não veio. Beleza. Pega nada. Veio gostosinho, ó. O livro de mana, cara. Não me serve de nada, né? Esse daqui... Dando de bosta, cara. Também não vai me servir muito, não. Deixa eu deixar ele guardado aqui. Depois eu vejo um códex. Duas. Caraca. Bom, bom demais. Bom demais. Cara, o que vier eu já tô feliz. Já tá no lucro. Já tá no lucro. Caraca, velho. Quatro? Tá louco, mano. Aí, ó. Pessoal, cinco. Pra quem fala que a mandinga não funciona, ó. A mandiguinha aí, filho. Tá a mandinga. Quantas horas agora? Meio dia e vinte e quatro, cara. Eu tenho essa parada. Eu acho que... Do meio dia, né? Às treze, é melhor pra combinar as coisas. Eu não sei por quê. Eu acho que vem mais coisa. Às vezes é... É só achismo mesmo, galera. Às vezes é só achismo. A mandiguinha tá boa, hein? Tá ruim não, hein? Combina aí, ó. Mais um. Top. Topzera. Ah, isso aqui vai vir no incenso, né, galera? Não veio na combinação. Vai. É, na combinação não veio, mas vai vir aqui, ó. Ó. Cara, foco demoníaco. Bom, cara. Isso é bom. Isso é bom. Isso pra upar é uma beleza, ó. Crítico. Amo crítico. Aumento de dano de crítico. Aumento do crítico. Aí, o que você faz? Você coloca o tesouro e espírito de XP e coloca as pedrinhas dessa aqui, ó. De foco heróica. Você vai conseguir fazer a câmera que você tá ali muito mais fácil, cara. Fica muito mais tranquilo. Tem mais alguma coisa pra combinar? É isso aqui, ó. Vai. Ó. Vai. Tá ferro, hein, mano? Bom, o cara tá... Tá brabo, hein, filho? Ó. Vamos combinar tudo, mano. Combina tudo, mano. Vai. Caceta. Vamos no rarinho aqui agora? Vamos ver se vem alguma coisa. É pedir demais, né, velho? Ah, ia pedir demais. É. Não foi, não foi. Mas tá bom. Vou combinar isso aqui só de... Ah, não. Isso aqui eu não vou combinar por quê? Porque eu preciso desses itens aqui pra fazer códex, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E aí, o que você achou? Melhorou? Piorou? Estão mexendo aí na parada. Deixa aí no comentário o que você tá achando dessas mudanças. Lembrando, entre em contato comigo pelo e-mail e lives lá na twitch.tv barra live do Johnny. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.